E aí Ei, que alegria! Olá, meninas e meninos! Estamos começando mais um programa Arte Brasil. Que bom que você veio no nosso horário marcado aqui. Hoje é dia de fazer costura criativa e nós convidamos Thelma Brito, porque essa mulher tem mãos de fada, não é? E ela preparou pra gente uma peça tão diferente, tão criativa também, por sinal, que aberta é uma toalhinha e fechada vira uma necessé pra gente guardar os nossos pertences de higiene ou qualquer outro que você queira ir. Então, ó, aumenta o volume, deixa o controle do lado do braço do sofá, porque o Arte Brasil acabou de começar, deixa eu receber a Thelma. Nessa hora o controle fica quietinho, né, Thelma? Bem-vinda! Obrigada! Tudo bom? Tudo bom! Que prazer estar aqui com você! Ô Thelma, você estava inspirada quando você criou essa peça aí, hein? Ah, essa peça é maravilhosa, é meu carro-chefe, assim, eu vendo ela o ano inteiro, porque dá pra você usar na escola, pra criança levar pra escola. Exato, porque ela abertinha é assim. Dá pra levar pra academia, dá pra você levar na bolsa, carregar na bolsa. Então, assim, você vai fazer sua higiene pessoal, você tem ela sempre à mão, você abriu, usou... Não, dois em um, né? Ô Thelma, vamos fazer pra gente não perder nenhum detalhe dessa peça incrível? Vamos lá, vamos começar? Vamos! Então, nós vamos precisar de uma toalhinha, essas toalhinhas simplesinhas. Sim! Um retângulo de tecido de tricoline, no tamanho de 33 por 23. Vamos precisar de mais uma tirinha de 33 centímetros por 5 centímetros. Tá. Zíper de metro, eu costumo usar de metro, o que eu acho mais fácil. Uhum. Cursores. E botões de pressão. Pra colocar esses botões, você vai precisar de um balancinho ou de um alicate de pressão. Vamos começar com a tirinha pequena. A tira no tamanho de 33 por 23. Aí você vai dobrar ela ao meio. E aí depois vai dobrar beijando. É uma do ladinho da outra. Aí você vai dobrar a toalhinha no meio. Vai achar o meio da toalhinha. Aí você virou aqui do lado contrário, que tem o barradinho do bordado. E vai colocar um pouquinho pra baixo. Aí você vai dar uma dobradinha aqui pra encaixar direitinho. Alfinetou. E você vem com o retângulo maior. E você sabe que essa ideia, Thelma, pode ir fazendo, viu? É uma ótima opção pra aproveitar a sobrinha de tecido. Também. Pra quem costura, não é? Também. Otimiza muito. E assim, coloca o zíper na extremidade, que tem 33 centímetros. Aí você vai colocar de um lado e do outro. Aqui vamos colocar. E aí vai ficar assim, dos dois lados. Aí você não pode esquecer de colocar o cursor. Você tem alguma dica pra colocar o cursor? Porque muita gente tem dificuldade nessa hora. Olha, eu costumo cortar um pedacinho menor. É que cada artesã tem um segredinho pra colocar o cursor. Qual é o seu segredinho? O meu eu coloco, eu dou uma cortadinha em uma das partes, pra poder encaixar. Olha que fácil, Thelma. Você coloca rapidinho. É, a prática. É a prática. Aí vamos achar o meio da peça, pra ela ficar certinha. Aí virar ao contrário. E aí vamos fechar essa peça pra ficar um estojinho. Vai ficar um saquinho. Aí você vai passar uma costurinha em cada lateral. E vai ficar um estojinho. Aí ela veio muito bem acompanhada de uma Janome. Esse modelo que ela tá usando é o 1006. Ô, Thelma, eu já volto aqui? Olha que super oportunidade pra você. Você tava pensando em comprar uma máquina? Por que não montar o seu ateliê de vez? Gente, a gente tá falando de um investimento que é pra vida inteira. E a gente sabe o quanto é difícil você juntar o seu dinheirinho, né? Por isso que você pode confiar. Porque a vitrine é a marca da família brasileira quando o assunto é artesanato. E aqui tem uma super oportunidade pra você. Olha só. A máquina de costura, a 1006, que é uma máquina doméstica, super prática, fácil de usar. Pra quem nunca teve contato vai se apaixonar, porque é extremamente fácil. Você vai levar também nessa oportunidade a máquina galoneira. Gente, é o sonho de consumo de quem quer fazer uma costura profissional, quem tem uma linha de produção, quem de repente quer dar aquele up no ateliê, ou quem tem um sonho de montar o seu ateliê e de repente ia comprar uma máquina e depois comprar outra. Olha que oportunidade que a vitrine, em parceria com a Arte Brasil e a Janome, tá oferecendo pra você levar as três máquinas, montar o seu ateliê de uma vez, começar o ano com o pé direito, até porque a gente tá na semana do empreendedorismo. Então a gente quer sim que você empreenda, faça o maior sucesso. Além das três máquinas, você vai levar nesse kit pro seu ateliê ficar mais do que completo, harmonioso e com muita criatividade pra você se inspirar. São cinco edições da revista Burdistaio. Gente, essa revista tá presente em todos os continentes, é referência quando o assunto é costura. Você tem os moldes em tamanho real. Além disso, você vai receber cinco metros de tecidos da Colts, um livro de patchwork sem segredos que você precisa ter e também uma sacola da Burda. Então não perca tempo, é o seu ateliê prontinho. Se tá bonito de ver, imagine aí na sua casa. 0800-265-555, vitrinedoartesanato.com.br ou pelo app mais famosa do Brasil, quando o assunto é artesanato. Se não baixou, baixe. É super leve, não vai precisar pagar nada. É só ir na sua lojinha buscar vitrine do artesanato. Semana do empreendedorismo, três máquinas. Só a vitrine do artesanato poderia fazer isso pelo povo brasileiro. Você viu que oportunidade? Nossa. E você é suspeita porque você usa essa maravilhosa, né? Essa aqui é a 1006, né? Eu parei aqui no saquinho. Tá. Agora nós vamos prender aqui e vamos utilizar essa linha da toalhinha onde costumamos fazer o bordadinho como referência. Tá. Então vamos colocar aqui bem em cima e alfinetar. Aí vamos na máquina costurar todinho o saquinho. Aí se você tiver sua etiquetinha, agora é hora de colocar sua marca na peça. Aí vamos costurar o saquinho inteirinho na peça. Uhum. E aí vamos colocar os botões de pressão. Tá. Aquela tirinha que a gente colocou no meio da toalha, ela é uma tirinha de reforço. Então você vai marcar o meio e os dois cantinhos. Aí você vai colocar os três botõezinhos de pressão. Aí aqui na outra pontinha da toalha, eu vou abrir aqui pra vocês verem direitinho onde vai os botões, pra não ficarem perdidos. Aí ele vai na mesma posição do botãozinho do meio e dos outros botõezinhos. Você usa o prega botão? Eu uso o balancinho. E aí você fechou. Ele vai ficar certinho. Olha que beleza. Ele tem que casar com os botõezinhos, o direito com o esquerdo. Pra ficar tudo perfeitinho, né? Pra ficar perfeitinho. Pra fazer o fechamento perfeito. Aí aqui no zíper eu sempre coloco um acessóriozinho. Pra dar um charme, né? Um cursorzinho diferente, pra dar um charme na peça. Agora, se é bacana ver uma peça bonita, imagine quando a sua pele tá bonita e as pessoas ficam comentando. Eu já volto aqui, tem muito mais costura criativa. Deixa eu só falar do Kit Revolution com o meu amigo Rogerinho, que já tá aqui pra passar essa boa mensagem. Aquele cuidado com a pele, Kit Revolution. Rogério, bem vindo. Pra ficar com a pele. Muito obrigado. Pra dar um up na pele, né? Bacana, bonita, rejuvenescida. Igual do apresentador do programa. É o seguinte, esse produto tem feito a maior revolução de verdade na vida de muita gente. Você sabe que quando a Lobela trouxe esse kit pro Brasil, o Kit Revolution, esse tratamento de beleza, as atrizes, as blogueiras, as famosas, as celebridades começaram a utilizar. Sim. E aí, começaram a fazer, inclusive, propaganda. Porque se você entrar lá no Instagram da Lobela, a Lobela Oficial e seguir, você vai ver de quem eu tô falando. Atrizes globais, apresentadoras, artistas, cantores, cantores. Todo mundo usando. Porque dá resultado. Então, você que tá em casa, ó, tá com aquela manchinha de gravidez na pele, tem aquela mancha de sol, né? Tá com a ruguinha aparecendo, tem acne, tem espinha e não sabe mais o que fazer, quer rejuvenescer sem passar por cirurgia, tá aqui a solução. Kit Revolution. E olha como é fácil usar. São dois passos. Todo o processo tá concentrado em dois passos. Passo número um. Você vai passar o produto, eu fiz aqui na mão pra te mostrar. Vai deixar por cinco minutos e vai fazer essa esfoliação aqui, ó. Ela é importante porque é ela que prepara a sua pele. Ela tira aquela oleosidade, aquela célula morta e as impurezas que estão na sua pele. Olha que bacana. Feito a esfoliação, não é abrasiva, você vê que a pele não fica vermelha nem nada. Aí você entra com o passo dois, que é o que vai agir. Porque esse produto, esse passo dois, esse creme, ele tem alta concentração de demar e ácido hialurônico, que é o que tem de melhor em tratamento de beleza. E o resultado, dá uma olhada no antes e o depois. Essas imagens que você vai ver, são das clientes da Lobela, que fizeram o tratamento, que começaram a usar, tiveram esse resultado, tá vendo? Olha que bacana. Olha a diferença que dá na pele. É impressionante o antes e o depois, é impressionante. E aí elas fizeram, tiveram esse resultado, foram lá no e-mail, agradeceram nas redes sociais, a Lobela pegou as imagens pra te mostrar. Então, esse é o resultado que vai dar na sua pele. Corre pro telefone, vai ligar agora e vai pedir o Kit Revolution. Você vai receber na sua casa, tem uma promoção seguinte, ó. Diga aí. Compra o Kit, ó que presentaço que você vai ganhar. Um conjunto banhado a ouro como esse lindo. Que bacana. É presente aqui, ó. É presente pra você, pra quem ligar agora. Tem aquela condição especial, você paga no cartão de crédito ou no boleto bancário. Precinho pequeno, você vai ver que cabe no seu bolso, é barato mesmo. Então, comece o seu tratamento hoje, que em muito pouco tempo, já nas primeiras semanas, você vai ver a diferença, vai ficar com a pele. E a facilidade pra usar, né? Você viu que legal? Muito prático demais. Você precisa ter esse aliado aí pra dar um up na sua pele. E o telefone tá no seu vídeo, 400-388-36, 400-388-36. Agora você deve aproveitar pra poder levar essa joia. Que lindo, né? Demais. O telefone é direto, não precisa ter DDD. Liga lá agora, Kit Revolution, pra ficar Beverly Hills. A sua pele tá cada dia mais, você viu, né? Ela tá arrebentando, né? Mas é isso aí, é prático, né, pai? Obrigado, Rogerinho. Revolution, a gente pode confiar, Rogerinho, seja sempre bem-vindo. Thelminha, por que que costurar é tão fascinante, hein? Ah, eu amo costurar, porque assim, você constrói peças, entendeu? É isso, construir peças. E com a Janome, você tem a oportunidade de fazer coisas maravilhosas, projetos maravilhosos. Você consegue costurar bastante camadas, então assim, é uma máquina bem forte. Você consegue tirar o braço, colocar, costurar. Pra fazer as costuras tubulares, né? Barra de calça, manga. Então assim, essa é uma máquina maravilhosa. Então assim, você consegue fazer várias peças e utilizar muito bem a máquina. Ou seja, é uma máquina de entrada, mas também é uma máquina pra quem quer comprar da sua necessidade. Agora, ela falou em oportunidade, oportunidade essa que a vitrine tá te proporcionando também, de realizar o sonho de ter o seu ateliê. É a semana do empreendedorismo e a gente não poderia ficar de fora dessa história. Vitrine do artesanato há mais de 10 anos ajudando o Brasil a empreender. E a gente preparou uma super oferta, que são três máquinas num pacote. Ou seja, é pra quem quer ter uma fábrica em casa, pra quem quer ter o sonho de ter um ateliê, realmente todas as máquinas necessárias. Porque tem a galoneira, a overlock, que acaba fazendo o acabamento, porque ela faz o acabamento e já corta, né? E a máquina maravilhosa, que é a mesma que a Thelma tá usando aqui, que é a doméstica, que é super prática e fácil de usar. Então, você deve muito aproveitar essa oportunidade. É entregue em todo o Brasil. São três máquinas. Olha, esse momento é único, hein? 0800-200-6555, vitrinedoartesanato.com.br Todas elas são o quê, Thelminha? Todas elas são muito úteis no seu ateliê. Então, assim, cada uma tem uma função. Então, você vai fazer o acabamento com overlock, você vai usar a galoneira pra você fazer uma camiseta, uma barra, um body, alguma coisa. Por isso que a gente fala que é um ateliê completo mesmo, né? Olha só que... E são lindas de ver, imagina, tudo organizado aí do jeito que você imagina na hora de dormir. Olha a vitrine te ajudando a realizar esse sonho. Sem contar também que mesmo essa daqui que a gente fala que é porta de entrada pra uso doméstico, ela é tão completa nas suas funções. Tem até pontinho decorativo pra quem, de repente, quer fazer um barradinho, um acabamento, um complemento em alguma outra técnica, enfim, oportunidade mesmo. Eu queria muito dar uma viajada pelas suas peças, porque são peças tão criativas e a costura só estimula a gente, né? Por isso que a gente trouxe costura na semana do empreendedorismo, porque costura é algo que tá presente em todos os continentes, não é? Essa peça é muito incrível. Diz pra gente aí, Thelminha, que foi uma encomenda de uma escola, né? Então, essa peça eu fiz um livro, é um kitbook, e assim, ele é muito lúdico, as crianças conseguem mexer, manipular. Todo livro, ele tem, cada página, ele tem um desenho diferente, e tudo, as crianças podem manipular. Então, assim, ensina a amarrar o cadarço. É pra memória mesmo, né? É maravilhoso, gente. E aí, outras peças, tem bolsas, tem necessé, tantas outras. Ó, pra quem queria ver esse que a gente tava mostrando, os desafios, a gente vai mostrar aqui, porque... Deixa eu pôr aqui pra frente, assim, Thelminha, porque aí a gente pega a imagem de pé. Olha que lúdico, sem contar o quanto é uma peça educativa, né? Olha isso. E as cores, né? Estimula bastante a visão das crianças. Muito. Essa aqui, ó, por exemplo, é pra colocar os palitinhos de sorvete nas respectivas cores. Então, vai colocar aqui o azul, o verde, o amarelo. Muito legal. Aí tem aqui, ó, pra amarrar o tênis. Olha que belezinha. Gente, tudo isso é costura criativa, pra você se inspirar. Estimula a coordenação das crianças. Se a gente que é adulto fica nessa empolgação toda, né, Thelminha? Imagine na cabeça, no universo de uma criança, ao ter contato com uma peça dessa. Tem mais aqui pra terminar. Essa é muito legal, ó, porque você vai tirar aqui e depois também vai colocar nas respectivas cores. Além de ser lúdico, gente, isso daqui ajuda na formação educacional da criança. Então, ó, o laranja vem aqui, o lilás vem aqui também, e o balãozinho rosa vem no botãozinho rosa. Ó, que legal. Esse foi um trabalho que ela fez pra uma escola particular que encomendou. E é legal a gente falar sobre isso, porque, assim, quando você tem uma máquina dessa, você já muda a sua realidade, a sua história. Você consegue trabalhar com tudo. Com tudo. Então, assim, eu pego encomendas de escola particulares, eu faço coisas minhas, pessoais, faço reforma de roupas pra minha família, então eu costuro as roupas dos meus filhos, eu consigo fazer as coisas de casa e as coisas de fora também. Olha isso! Assim vai ser com você também, que de repente quer um complemento, ou você que tá querendo trocar de máquina, ou você que vai comprar a sua primeira máquina, realmente é uma oportunidade pra você poder aproveitar aqui no Arte Brasil, na semana do empreendedorismo. A gente não vai falar pra 100 primeiras pessoas, ou pras 200, é até durar o nosso estoque. Então, realmente aproveite, quer empreender, é a única oportunidade de você comprar 3 máquinas num único lugar, por um preço muito especial. E você sabe que quando o assunto é máquina de costura, a gente arrebenta, né? A gente abastece o Brasil inteiro. E tantas outras peças maravilhosas. Deixa eu falar, eu já volto aqui, ó, porque tem essa daqui, é a Overlock, que é essa daqui, a Overlock, porque ela vai cortar e vai fazer o acabamento. Essa quem faz costura profissional, né? É o sonho de toda costureira, ou quem quer fazer parte dessa técnica. E essa aqui é a galoneira. Ela vai fazer aqui o acabamento também, além de costurar, com até 4 linhas simultaneamente. Então, realmente é uma oportunidade pra você ter o seu ateliê. Jean, pro meu ateliê ficar completo, o que que falta? Algumas ferramentas, e a gente vai mandar pra você. São 5 edições da revista Burda Style, a única revista que tá presente em todos os continentes quando o assunto é costura. Sabe o que é legal de você receber todas essas edições? Porque tem muita inspiração pra você. Os moldes em tamanho real, ou seja, você vai produzir peças lindas. E quem conhece a Burda sabe que os modelos são singulares de verdade. É a semana do empreendedorismo, então aproveite. Tá vendo que a nossa bancada aqui tá repleta de outras peças? É pra que realmente o seu ateliê fique mais do que completo. A gente vai mandar também pra você, nessa oportunidade, um livro de patchwork, sem segredos. O livro Burda Costura Fácil, que você precisa ter no seu ateliê, não só pra decorar, mas pra você se atear a detalhes também. E a sacola da Burda. Tudo isso é a realização do seu sonho e a gente quer te ajudar, a gente vai ficar muito feliz. Então ligue agora, 0800-265-55, 0800-265-55, vitrinedoartesanato.com.br. Ah, são 5 metros de tecidos da Colts Corrente, tá? Não poderia faltar. A oportunidade das máquinas aqui já é simplesmente imperdível. Com tudo isso, é o seu ateliê completo na Semana do Empreendedorismo. Vitrine do Artesanato, não esqueça do .com.br ou no app mais famoso do Brasil, Vitrine do Artesanato. Eu gostaria de mandar um beijo pros meus filhos, pro meu marido e agradecer pela oportunidade. Obrigada, gente. A gente que agradece. Muito obrigado. Olha, eu quero agradecer demais a tua presença aqui. Sempre que você criar uma peça tão criativa, tão inteligente como essa, você liga pra nossa produção e vem aqui correndo? Pode deixar. Obrigado, viu? Obrigado, que costura incrível, né? Costura criativa. Agora, deixa eu falar de Osteomax, esse produto que veio pra fazer a diferença e tá fazendo o maior sucesso e você vai entender porquê. Daniel já está prontinho pra falar de Osteomax D3. Coisa boa demais. Obrigado. Vamos falar da prevenção da osteoporose. Olha, pro senhor, pra senhora que está nos assistindo, vale a pena prevenir com Osteomax D3, porque é assim, a osteoporose é uma doença silenciosa. Ela não apresenta sintomas. Infelizmente, né? Infelizmente é assim. Mas olha, é possível você prevenir tomando esse produto incrível, porque é assim, o Osteomax, ele tem uma concentração de cálcio equilibrada pra fortalecer os ossos. E tem a vitamina D3 que ajuda na absorção do cálcio. Então, às vezes... Imagine juntos, né? Exatamente. Isso junto é muito bom. Sim. Porque se você toma apenas cálcio e não tem a vitamina D3, que geralmente ela tem assimilação pelo sol, todos nós sabemos disso. Mas hoje em dia, a pessoa às vezes não toma sol direito, essa correria... Não dá tempo. Pois é. Então, olha, você vai tomar o Osteomax D3 que tem o equilíbrio de cálcio com vitamina D3, fortalecendo os ossos na prevenção da osteoporose, no equilíbrio. Aqui tem a fórmula equilibrada. Agora, melhor do que tudo isso é quando você junta o colágeno. Esse colágeno tá dando o que falar, né? Bom demais. Eu vou explicar pra você por que que o colágeno é assim, olha, é isso que você tá vendo aí, exatamente. Esse colágeno, ele é muito bom pra pele, pro cabelo e pras unhas. Deixa o cabelo lisinho, fortalece as unhas pra não ter unhas quebradiças. E a pele é assim, ele previne a flacidez e também as estrias. Então, quando você toma colágeno, vai deixar a pele mais firme. E vai prevenir marcas de expressões, enfim. Vamos falar também de articulações? Também. As articulações é aquele amortecedor que tem entre um osso e o outro pra não ficar osso no osso. Quando começa a desgastar essas articulações, ou seja, quando falta colágeno, aparece as dores nos joelhos. Quando você toma colágeno, melhora as articulações também. Agora, juntando com o Oceomax, olha que combinação perfeita da empresa Rosa da Mata, comprometida com qualidade. Ou seja, é um produto que você precisa ter em casa porque é um aliado pra sua saúde. Olha a nossa estrutura, a máquina humana precisa, assim, desses cuidados. E é indiferente, tá? De qual estado você mora, que tipo de alimentação você faz. É verdade. É um complemento, não tem contraindicação. 0800-5800-0043. Daniel, mensageiro da Boa Mensagem. Muito obrigado. Muito obrigado sempre. Bom te ver, meu amigo, querido sucesso. Gostei. Obrigado. Mensageiro da Boa Mensagem. Mas você é. Só traz mensagem boa, positiva, é impressionante, né? Osteomax D3, esse a gente recomenda porque realmente é o mais completo. Olha, a vitrine tem uma dica muito especial e a gente queria chamar o VT pra você ver. Fica de olho, roda aí. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente dividindo o Marte que eu tanto amo. Hoje eu vou falar de um produto que é muito fácil de fazer e o melhor. Toda vez que a gente presenteia alguém, a pessoa se apaixona. E é um produto que super vende. Eu tô falando sobre a água para lençóis. Às vezes a gente fala água de lençóis, mas tá errado. É água para lençóis. Exatamente pra você perfumar os seus lençóis e deixar tudo super cheiroso e encantado. A dica de hoje é fazer com um cheiro que é o mais tradicional e que mais vende no mundo todo, que é o de lavanda. E eu vou usar uma essência que é a lavanda francesa, que é demais, demais, demais. A dica é bem fácil, porém, tem um truque que é você deixar ele bem transparente. Essa história de deixar transparente não é obrigação, é só por estética. Porque lá, há 15 anos atrás, quando eu não conhecia um produto chamado Renex, eu nem usava e deixava ele branquinho e vendia igual. Porém, como hoje o mundo está muito mais apelativo e muito mais decorado e encantado, a gente precisa pensar em todo esse acabamento. Então eu vou dar super dicas para vocês hoje que vocês vão adorar. Para começar, eu preciso colocar o álcool. Eu acho que vocês já ouviram falar, né, sobre um álcool bem show. Um álcool que realmente é um álcool que ele não dá muito cheiro e é um álcool que é o álcool de cereais. Está aqui, ó. Eu coloco 200 ml desse álcool. Esse álcool não deixa com cheiro e ele vai fazer com que essa água para a Lensóis seque mais rápido e grude na trama do seu tecido. Em seguida, eu venho aqui com a essência, lavanda francesa, que é uma delícia. Muito bom. É bem falada, né, porque é um cheiro que ele lembra lavanda e também lembra um cheiro de casa, assim, perfumada demais. Ó, 100 ml. Por que 100 ml se eu abrir um frasco de 100 ml? Porque o nosso frasco, ele vem 100 gramas, então aqui, normalmente, tem mais 20 ou 30 ml. Guarda, porque dá para a gente dar uma dica de sachê daqui a pouco para vocês. Então, ó, venho aqui e coloco a essência dentro do álcool. Para a gente aproveitar toda essa essência que ficou no becker, eu lavo esse becker. E agora, como o líquido ali está rasinho, eu vou mexer ele bem. O máximo que eu puder mexer. Se você puder mexer isso por um minuto, melhor ainda. Quanto mais você mexer, mais você vai sorobilizar, misturar, dissolver essa essência dentro do álcool, que aumenta a explosão, quer dizer, aquele cheiro delicioso na sua casa. Feito isso, agora entra água mineral. Água mineral que vocês bebem mesmo, água mineral comum, tá? E que você confia. Eu vou colocar, então, eu coloquei 200 de álcool, 100 de essência, é o limite, tá? Mais do que isso de essência, acho que fica forte. E 700 de água. Quando eu coloco a água, repara só que o transparente começa a turvar. Por que o transparente começa a turvar? Porque quando você excede a quantidade de água dentro do álcool, que tem óleo também, que é essência oleosa, ela turva. Tá aqui, ó, 700. Chegamos no limite de 1 litro. Tá? Pronto. Aqui já está pronto. Ah, eu misturo bem agora, Peter? Quando você jogou devagarzinho, já foi misturando. Não se preocupa, tá bom? Pra que a gente tire esse turvo, existe um produto chamado Renex. Ele é um sorobilizante. É um produto utilizado apenas pra água, pra lençóis, e produtos como esse, que é pra casa, não é pra pele. E o que eu faço? Eu venho aqui e posso medir uma colher de sopa, dá certo também. Um pouquinho, ó. Como se fosse uma colher de sopa. E mexo. Olha a diferença, que legal. Ele dissolve aquela gordura. Então, eu vou virar aqui pra vocês verem bem a transparência. Ok? Super câmera, tá vendo direitinho, hein? Ó. Vem agora. E misturo mais um pouco. Lembra quando vocês estão lavando lá a louça, que você coloca o detergente, fica esbranquiçado? Fica esbranquiçado porque tá dissolvendo a gordura. Então, aqui, ó, ele tá agora no ponto que deu uma esbranquiçadinha. Paciência, paciência e mistura. Próximo passo. Mais um pouquinho. Vocês viram que o segundo eu coloquei até menos do que o primeiro? Então, vou lá. Coloco. E com paciência vai acontecendo isso. Olha que legal. Ficando transparente. Show, né? Ainda tem umas bolinhas dentro. Mistura. Olha que demais. Se você não tiver paciência, você vai querer colocar mais e mais e mais renex e muitas vezes não precisa. Tá aí? Transparente? Agora, a grande pergunta. Peter, se eu colocar corante, não vai manchar o lençol? Não mancha. Não se preocupa. Porque quando você polveriza, é muito fininho. E aí, automaticamente, não tem essa pigmentação que vocês acham. Mas, de qualquer jeito, esse corante é o corante para cosmético que não mancha. Ele dissolve em água. Vou colocar uma gota. Vai ficar bem suave. Olha, uma gota, gente. Que demais. Vou colocar mais uma. Só porque o mundo hoje fala em gotas, tá? É só dentro do pote, não na mesa não. Ó, o mundo fala em cores. Quanto mais cores, mais alegra a vida das pessoas. Você acredita que a gente já acabou? Tá pronto. Pronto, pronto. Esse é um produto que, como tem pouco álcool e mais água, você não precisa se preocupar em macerar, tá? A maceração, ela se dá em contrastes. E você vai encontrar aí, às vezes, ou no meu canal, ou no meu site, você encontra dicas de maceração para potencializar o cheiro do produto. Pronto aqui. Olha que demais. Fácil, não é? Dá para fazer? Sabe qual é a dica? Você pode fazer do cheiro que você quiser, tá? No kit que a gente tem, ou também, em vários lugares que vocês encontram por aí, vocês encontram também cheiro de bambu. Demais. Imagina, cheiro de bambu na sua casa. Show, né? Outro cheiro delicioso. Floresta. Um cheiro bem de capim, bem delicioso. E um que todo mundo ama, que é um floral, que aí é uma nota mais rosa. São dicas para você entender que você pode fazer de lavanda ou qualquer cheiro que você queira encantar as pessoas, vender, presentear e arrasar. Gostaram da dica? Não esquece que acabamento também é muito importante, tá? Nós podemos colocar ou etiquetas tradicionais como essa, que nós temos, ó. Que aí já vai dar a cara da lavanda. Você pode usar flores, flores artificiais, para colocar também no rótulo e pensar aí em vários detalhes que fazem muita diferença. Então, arrasem. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Beijo para todo mundo e até a próxima dica. Beijo! E essa vitrine enche a gente de orgulho sempre, né? Quer saber mais detalhes sobre esse kit lindo que você viu? 0800 200 6555. E não se esqueça, todos os materiais para as mais diversas técnicas. Olha só, viu o Arte Brasil pela primeira vez? Você pode ir para as redes sociais, conhecer toda a história desse programa que ajuda tantas pessoas. Assistir todos os programas na íntegra. Aproveite para se inscrever no nosso canal lá no YouTube, que já está rumo a 400 mil inscritos. Você também pode estar com a gente no Instagram, vendo um pouco dos bastidores, dos gráficos, receitinhas e muito mais. E também no Facebook. Essa rede que a gente tanto fica, vai ser muito legal te ter lá. Agora tem um contato bem direto com a gente também, que através do nosso WhatsApp, que está aparecendo aí no seu monitor. Adicione, tá? Como o seu programa amigo Arte Brasil aí. É o 011-98895-7338. 98895-7338. É sempre bom estar perto de você, para que a gente possa fazer um programa cada vez mais incrível. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde. Deus abençoe. Valeu! Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.